Fala pessoal no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ricardo Estúdio Hoje gente, a gente não veio aqui pra fazer uma brincadeira, isso é sério E hoje gente, eu queria falar, se vocês conhecem o canal do SonicJP Quem não sabe, ele tinha um canal, só que quando ele acabou levando dois strikes Ele não podia gravar os vídeos, ou seja, ele vai ficar duas semanas sem gravar vídeo E o que eu fiz, gente? Não, tipo, ele criou outro canal, que ele tinha o SonicJP2 Tipo dois, tipo primeiro, tipo filme, ele começa a primeira e depois vai sair a segunda, que é a continuação E aí quando o perfil dele tá assim, com uma carinha aí de feliz, quando tivesse nada acontecido Eu resolvi fazer um perfil feito por mim, gente Já que, vocês estão vendo na tela aí que eu fiz Eu fiz um desenho bonitinho, eu fiz pela camada primeiro Depois eu passei em cima Eu coloquei a cor, eu coloquei a sombra, coloquei o cabelinho dele Coloquei o sorriso, coloquei os olhos e só isso Eu só coloquei o fundo depois E gente, esse foi o meu vídeo Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscrever no canal Quando ele voltar, gente Se ele voltar ou não, ele vai ficar com o canal dele novo aí O canal dele novo dele aí, que ele tá usando agora, tá bom, gente? Então, gente, tchau pessoal, até a próxima aí Tchau Mas pera, eu queria dar uma mensagem para o SonicJP SonicJP, se você estiver assistindo o meu vídeo Por favor, tira um print aí Tira o print aí Do perfil aí Do desenho que eu fiz E coloca no seu canal Vai, se você gostou, comenta, tá bom? Então, gente, tchau pessoal Até a próxima aí Tchau, tchau E aí